O Sport Time acompanhou a primeira etapa da série Ouro da Sinuca Paranaense, a mais importante categoria individual. 96 jogadores paranaenses se enfrentaram nas mesas do Clube Círculo Militar do Paraná e do Clube Duque de Caxias nos dias 30 e 31 de março. A relação estreita entre a federação e os clubes fortalece o esporte e proporciona grandes eventos. Ruperval, qual é a importância para você, que é diretor de marketing da Duque de Caxias, de receber um evento dessa magnitude da Federação Paranaense de Sinuca? Veja, além de nós recebermos e abrirmos as portas para a Federação Paranaense de Sinuca, nós trazendo grandes atletas, demonstrando melhor o esporte, isso também é um incentivo para o próprio associado verificar que não é só um lazer, é um esporte levado a sério. O atleta de Sinuca tem que treinar para fazer isso. Como você sabe, quando existem esses eventos, o circo só tem a ganhar, porque os nossos sócios também se motivam, vêm ver esses jogadores que são em um nível muito bom, técnico, são os melhores jogadores do Paraná. Então é um evento que nós só temos a ganhar com isso, por isso que a gente abre as nossas portas do nosso salão aqui, para que esses eventos sejam realizados em parceria com a Federação e com isso todos nós ganhamos. Alguns atletas jogaram em casa e outros vieram de diferentes regiões do estado. Para você que é atleta aqui da Duque, o fato de você disputar essa série ouro aqui, te favorece por conhecer as mesas ou prejudica pela pressão de jogar em casa? Me favorece que a gente conhece o ambiente, se se sente bem. Então, por isso que talvez esses eventos é importante para nós, para a gente amadurecer. Você, pelo fato de estar jogando em casa, é mais fácil, é mais difícil? Como é que lida com isso? Com certeza é mais fácil. A torcida ajuda bastante. Essa primeira etapa da série ouro está sendo uma etapa muito bem disputada. Eu não lembro, sinceramente, eu não lembro de ter uma etapa tão bem disputada como essa primeira etapa. O Paranaense, ano passado, tiveram algumas faltas. O Adriano de Campo Moral não pode vir, o Kleber. E esse ano está tudo completo, estão todos os fortes jogando. E é muito bom, muita boa sensação estar nos quartos, primeiro finalista. Qual é o segredo de sair tanta gente boa lá de Rio Negro? Assim, a gente tem tido, lógico, sorte e um tanto de habilidade. A gente tem conseguido bons resultados, mas a gente tem tentado desenvolver com o pessoal do nosso clube, do Garalho Azul, um jogo mais consistente. E a gente tem conseguido fazer isso. Essa é a primeira etapa. Mais duas ainda vêm pela frente. E os jogadores estão preparados e otimistas. Como é que está a tua estratégia para esse ano de 2012? Eu quero participar do máximo de eventos que a Federação colocar à minha disposição. E eu estando aposentado, eu tenho essa facilidade. Eu me programo com antecedência. E como também a Federação já colocou à disposição no site, o calendário, fica fácil para a gente se programar. Zonta, você que participa dos torneios da Federação faz bastante tempo. Como é que é jogar essa série ouro nesse ano, onde você vai pegar as feras da sinuca paranaense? É um pouquinho complicado, porque o pessoal que estava jogando na Diamante, na série Diamante, que são os feras realmente, Noel, Fabinho, Zinha, Kleber... É um pouquinho complicado. Mas a gente gosta disso aqui. Contra quem que seja que a gente tenha que jogar, eu vou jogar, porque eu gosto disso. É o que eu faço, é o meu esporte radical. A sinuca é um jogo de estratégia e concentração. O jogador avalia o melhor ângulo, a melhor postura para a tacada, o traçado que a bola deve fazer. É quase uma aula de física. No momento do jogo, qualquer distração é fatal. A maioria dos jogadores tem uma dificuldade com o lado emocional. O que você faz para lidar com isso na hora do jogo? Eu acho que todos entram em jogo para querer ganhar. Mas eu já superei essa fase. Eu prefiro mais essa confraternização que há entre os sinuquistas. E é indiferente se ganha ou se perca. Hoje, para você, entra da mesma maneira como se fosse num treino? Ou ainda mexe um pouquinho quando você tem teu jogo chamado, por exemplo? O emocional é muito... Hoje mesmo eu não consegui me achar no jogo. Minha concentração, no meu modo de pensar, é 50% do jogo de sinuca. Eu sou o seguinte, eu jogo conforme a estratégia do jogo. Geralmente nos interclubes, que a gente tem que dar ponto, então a gente joga mais seguro, porque não pode errar uma bola. Se erra, né? E às vezes a circunstância dos pontos, a gente pensa muito nisso. Como você está psicologicamente. Às vezes, quando você está bem, você vai para o jogo. Uma bola que você tem tantos pontos, né? E aquela bola é arriscada, você joga. E arriscado o adversário trancar a partida, eu geralmente costumo ir para a defesa nessa bola. A nova geração da sinuca paranaense tem o apoio e o estímulo dos jogadores experientes. Na verdade, o nível do estado do Paraná é... São os melhores jogadores do Brasil. A gente pode ver nas categorias de base, né? Os meninos aí que foram campeões. Então, o Paraná está sempre se destacando. Eu acho que deve aí um trabalho que a gente vem fazendo aí há mais de 15 anos. E que é um orgulho, né? Ver essa molecada jogar, né? Então, para mim, é cada vez mais tem que estar treinando e tentando se superar. E o controle nos nervos. E a idade vai chegando. Sabe aí da potência que são esses jogadores, né? Para esses meninos que estão começando a jogar, eles veem o teu estilo, que lembra mais o estilo dos jogadores ingleses. O que você pode dizer a respeito disso? Você se esmerou nisso? Você fez aulas? Como é que você chegou num nível tão bom da sinuca que você tem hoje em dia? Bom, na verdade, eu sempre assisti vídeos, né? Dos ingleses jogando. E sempre procurei me aproximar daquilo que eles fazem. Lógico que o nível de jogo é totalmente diferente. Mas a gente procura se aproximar ao máximo. Então, às vezes, principalmente agora, nesse torneio, eu estou pecando muito, estou errando muito por conta de estar querendo arrumar a minha postura, fazer as jogadas certas. Mas vale a pena dar um passo para trás para depois avançar um pouco mais. Acho que esses meninos hoje, eles têm tudo para fazer isso. Vale a pena. Eles têm orientação do Noel, do Fabinho, minha. Eles têm tudo isso para poder, hoje, jogar um pouco menos, mas para acertar todos os fundamentos para depois ficar num nível muito melhor do que o nosso. E se você é um daqueles jogadores de sinuca que vive ganhando os amigos, por que não entra para a disputa valendo pontos no ranking? Existem categorias adequadas para todos. A porta de entrada para o jogador de sinuca na Federação Paraná de Sinuca, como é que ele faz para se cadastrar e qual é o evento que ele vai poder disputar? Nós temos três categorias no individual, bronze, prata e ouro. A porta de entrada é a bronze. E qualquer atleta, a Federação está aberta, ainda temos algumas vagas na bronze. O site fprsinuca.com.br, ele tem todas as informações, pode fazer o cadastro. Não há necessidade, digamos, até de vínculo com o clube. No lado individual, o atleta não necessita de ser vínculo com o clube. No coletivo, sim. O coletivo estará representando um clube. Mas no individual, ele pode se cadastrar e se inscrever para participar. Júlio, mais uma gestão à frente da Federação Paraná de Sinuca. Quais os desafios que você tem para essa gestão? Primeiro, boa tarde a todos. Obrigado pela participação de vocês, junto com a gente, divulgar um pouco do nosso esporte, que é tão difícil assim. Bom, os desafios que a gente tem pela frente para 2012 até 2014, o primeiro é colocar a sinuca na mídia, que hoje a gente vê que falta um pouco da divulgação do esporte para ele ser reconhecido mais. Então, esse é o primeiro passo. A gente está trabalhando aí com uma empresa de marketing para ver se a gente consegue fazer isso, colocar a nossa sinuca aí na mídia e vocês, a parceria que a gente fechou com vocês e estar mostrando um pouco da sinuca no Sport Time. Quantos filiados hoje tem a Federação Paraná de Sinuca? Nós temos, nos individuais, já confirmado, nós temos 96 na ouro, 96 na prata e 60 atletas na bronze. Então, por aí nós temos quase 250 atletas jogando, jogando nos individuais. E aí nós temos um e outro atleta que participa do Interclubes, que participam no Interclubes. Então, eu acredito que a gente tenha aí por volta de 350, 400 jogadores aqui no Paraná atuando. Sucesso total, então, essa etapa da ouro. O que dá para esperar para o mês que vem, além desse aberto, tem algum outro torneio? É, como eu já tinha mencionado agora há pouco, a gente tem o primeiro circuito individual, que vai ser no Clube Curitibano, e nós vamos ter 80 vagas. E a prioridade, como eu falei, é do ranking. Então, quem estiver bem posicionado no ranking, vai ter a preferência da vaga. E conforme houver a desistência desse pessoal que está bem rankeado, a gente vai seguindo a lista do ranking mais para baixo. Fique atento ao calendário da Federação Paranaense de Sinuca. Dias 14 e 15 de abril tem o primeiro circuito individual. Vale a pena conferir. A seguir, tem duelo curitibano na volta à ilha e a agenda de eventos Acesso Acorda. Dedicação, técnica e motivação. É assim que trabalha a equipe da Academia Ecotênis Clube para formar campeões. Os tenistas da Ecotênis Clube são treinados por profissionais qualificados e contam com modernos recursos como análise biomecânica em slow motion que auxilia na correção dos movimentos e melhora o desempenho dos atletas. Venha fazer parte desta equipe campeã. Ecotênis Clube, a mais completa infraestrutura para a prática do tênis em Curitiba. Meu nome é Gustavo Cortés Madureira, eu tenho 9 anos. Eu nado na Baral desde pequenininho. Minha professora me ensina muita coisa também. É bem divertido nadar aqui. Se você nasceu para ser radical, a X-Thor nasceu para você. X-Thor, a única loja do Brasil especializada em equipamentos de proteção e acessórios para esportes extremos. Variedade e os menores preços com entrega em todo o território nacional. Pratique sua loucura seguro. X-Thor, proteção extrema para esportes extremos. A CIDADE NO BRASIL